E agora, o homem, ao invés de procurar o homem e a mulher de Deus na igreja, fica lá naqueles fóruns de perfil e aí acha que está com uma bolha de 1,70m e é um Minion nem da nossa espécie é acha que está arrasando é um Minion roxo, ele é possível meu irmão Deus quer você no secreto você quer ser triunfante? preocupe mais em fazer as coisas de Deus do que fazer as pessoas saberem o que você está fazendo nós estamos gastando tempo demais para as pessoas verem o que nós estamos fazendo já basta o governo gastar bilhões com propaganda e nada com saúde e segurança e educação gaste o seu tempo bom no secreto você olha aqui o Bruno o Vichardo, o Lucinho e fala assim ah, eu queria pregar um dia no culto mas isso aqui meu irmão tem que ser 3% da sua vida os outros 97 é no secreto é onde ninguém está vendo é isso que vai definir os outros 3% então o primeiro segredo para ser triunfante não se expõe o segundo vamos ver se troca aqui pum vai virar 2% vai virar 2% irmão de Jesus 2% e vício do que realmente interessa existe um princípio na administração tinha um princípio que parei que ele fala que a gente gasta maior parte do nosso tempo com as coisas que não valem a pena se a gente gastasse maior parte do nosso tempo quando valesse a pena nós seremos muito mais produtivos muitos jovens e adolescentes com o conversa e que não estão envolvidos não estão engajados nas coisas do Senhor falam para mim que não tem tempo porque esse jeito fica lá duas horas na frente com aquela praga de celular duas horas você bate na vigília estou cansado estou com febre hoje não estou com dor de cabeça aí fica até 5 da manhã na frente do computador perdoando conversando fiado meu irmão invista em seu tempo no que interessa talvez você não saiba vou te falar uma coisa muito importante presta atenção vira aí pro seu irmão presta atenção as decisões que você vai tomar nessa fase da vida vão definir o resto da sua vida eu vou repetir as decisões mais importantes que estão sendo tomadas nessas dicas meu irmão quando eu tinha 14 anos de idade eu decidi fazer a prova do serpente e fiz química e essa decisão me levou a escolher química na vigília e aí no último período de química além de eu ter gastado 7 anos e meio da minha vida com química eu conheci conheci não conheci mas comecei a desenvolver um relacionamento com aquela que seria hoje a minha esposa tem bônus tem rodada bônus nas decisões tem várias bônus de primeira vida a lei ela e o Júlio queridos tem pessoas que decidem investir esse tempo estudar se preparar para a vida tem outras que decidem viver né a filosofia de cheirem deixa a vida levar a filosofia titânica não acaso vai me proteger quando eu tiver extraído é e aí no final vai viver que eu sou vindo casuza eu ter tenta eu dou vontade de quem detesta você investiu os momentos mais importantes da sua vida naquilo que realmente interessava quem na fase de vocês se envolve no ministério de verdade se envolve em célula começa a ter uma vida com Deus estabelece um padrão que vai seguir até o fim da vida que decide estudar para valer aprimando certos divertimentos eu me lembro que com 17 anos morava na Longínqua né na Longínqua cidade de Pontagem eu morava na divisa no Camargos é tal uma banhinha lá vocês estão aqui na uma banhinha Camargos para entender o meu drama né eu pegava o metrô tinha estação de metrô lá e ela ficava no Vale eu morava no povo de dia era lindo tem 5 dias da manhã e ela desce o Vale às a noite uma da manhã e subia estava igual Cristo e Cristão subia na montanha subia na montanha meu irmão eu descia ali da estação da rodoviária para pegar um ônibus porque eu dava aula na serra eu tinha que estar 7 horas dentro da sala de aula para dar aula e aí dava aquela jornada 12 aulas 6 aulas nessa escola 40 minutos para almoçar almoçava numa letra você não sabe o que é isso glória a Deus e depois mais 6 aulas no prêmio estipular que eu dava aula e depois pegava inclusão para a faculdade e aí pensava 7 da noite carava um bandejão caldo de moranga com arroz japonês aquilo que vem né em pó escaneado na branca assim na roça e com a fosta aquele alimento assistia a aula que o professor estava usando o récord ele apagava a luz botava aquelas lâminas não é do tempo assim as lâminas de plástico assim e projetava no quadro aí tinha um bambu que era amigo dele deda espremórdia ele ficava monotonicamente falando e eu lutando para continuar acordado mas se você acha que o pior do dia já passou eu tinha que voltar era uma jornada e eu pegava então a faculdade de química bem dentro eu tinha que ir lá no pano carros essa aqui abençoada no pano carros que Deus a tenha e pegava 12.04 uma de séria no espaço esse ônibus era um ônibus assim ele passava todas as ruas de barulhos é um clássico catajéque e coelhinho eu lembro que ele era lotado eu lembro que uma vez eu fui coçar meu pé minha perna direita com o pé esquerdo batata posterior e eu não tinha mais onde pôr o pé de volta e eu fui fazer um quadro até o fim da minha express ele era tão lotado ele tão lotado que meu colégio dormia em pé porque ele ficava prensado e eu ficava olhando assim nessa ia acontecer que tem muito tempo isso aqui não tem mistério não tem pra onde mas eu lembrava eu aproveitava essas longas viagens com ônibus tantas vezes pra daria pra orar e pra falar assim senhor eu tô investindo meu tempo no que interesse que depois eu vou colher isso e Deus honrou esse tempo então esse é o tempo de você investir com seriedade nas coisas que interesse agora o mundo vai tentar te oferecer prazeres lamentantes vai te dar dinheiro droga pra você tentar estragar esse tempo quando você estragar esse tempo depois pra recuperar fica muito complicado porque essa é uma fase tão linda da vida quando você estraga é uma situação e que tipo de decisão você tem que tomar pra ser triunfante você tem que investir em relacionamento e intimidade com Deus também tem que estudar tem que trabalhar mas tem que gastar tempo e intimidade com Ele lá em Jeremias 29 o próprio Deus fala eu é que pensei que pensamentos tem de Deus Ele tem pensamentos de paz não de guerra e por isso Ele fala buscar-me eles e achar-me eles quando me buscar-lhes de todo o coração a coisa mais importante que você precisa fazer hoje é buscar esse Deus Ele quer ser achado por você talvez você está visitando aqui e nem sabe quem é Tentinho está achando que é ela que tem um negócio para ir no bando não você veio porque o Senhor quer que você encontre Ele Ele está aqui Ele está aqui terceiro segredo esteja no centro na vontade de Deus já para onde para onde para onde eu tenho que ir dia 10 na noite ele falou assim pastor não sei se eu vou para lá não sei se eu vou para cá eu não sei para que direção olhar mas eu vou te falar que é a melhor direção para você colocar a sua cabeça coloque ela na direção do chão ela falou assim como assim pastor porque é a melhor posição para você estar no centro da vontade de Deus é para a cabeça na direção do chão Paulo não escreveu nos romanos ele falou que nós precisamos vai romanos 12 que 2 nós precisamos todos os dias renovar a nossa mente nos santificar porque assim nós vamos conseguir experimentar a boa a perfeita e agradável vontade de Deus o mundo o que o mundo quer de você para te considerar um confrante ele quer saber qual é o seu currículo ele quer saber qual é a sua experiência de mercado ele até quer o seu QI mas não é o consciente de inteligência é o quem indica quem te indicou tem lugar que você só anda com o QI quem te indicou para Jesus não tem isso Paulo fala lá em Coríntios 12 e 10 isso quanto mais eu sou fraco nele eu sou forte a sua força está em se colocar totalmente dependente da vontade dele a sua força e não tem a sua força a sua força e a sua força e a sua força Obrigada. Obrigada. Obrigada.